No ar, o Resenha Tricolor número 214, semana doída, semana sofrida, mas uma semana na liderança. Boa noite, Rodrigo Junqueira. Boa noite, Caião, Barulo. É o que você falou, Caião, acho que se é que existe um lado positivo, é o lado do pé no chão, né? E se existe outro lado positivo, é sonhar com uma vitória quarta e dar uma resposta pra essa turma. Vamos com calma, mas vamos acreditar. Boa noite, Barulo. Saudades dos seus dentes. Hoje isso não ia faltar, né? Diz a turma. Cara, ontem não vindo nem o dente, nem nada de escovar os dentes, cara. Um dia lazarento ontem, nossa senhora. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Parabéns. Isso foi ontem. Não, mas eu acho o seguinte, não dá pra gente jogar tudo fora, né? Até ontem tava tudo bem. São 17 jogos de imensibilidade. Acho que não tem nada perdido, mas acho que é bom abrir o olho. Eu acho que a gente tem uma oportunidade ótima, ótima, com essa derrota, de dar uma enquadrada nesses caras aí, se o Diniz souber usar essa derrota. Eu acho que não tem tudo pra ter essa derrota como a última do campeonato. Se souber aproveitar bem, se souber mexer bem com a cabeça dos caras, eu acho que, como eu digo, só não tem um lado positivo, assim, que a gente vai falar muito hoje. Exato. De todos os jogos que a gente tem pela frente, teria esse ano, esse era o menos importante, ao lado do Fluminense. Então, assim, a gente tá dando uma importância maior pro Corinthians do que ele realmente merece. A gente tá falando com o time que é o nono colocado. Nem G6 os caras são. Mas a gente já vai falar sobre isso. Abertura, produção. Bom, assunto da semana, né? A vitória caixapante contra o Botafogo, assim, cara, eu até mandei mensagem em WhatsApp, eu não sabia o que fazer no segundo tempo, cara. Eu acho que eu bocejei no segundo tempo. Eu fiquei até meio constrangido, falei, o que fazer? E talvez essa vitória tão fácil, tão fácil, tenha sido ruim pra um jogo tão difícil, tão difícil quanto a gente enfrentou. Por que um jogo tão difícil, na minha opinião, o Barolo e Junts? Porque um time ficou dez dias focado em um jogo só. Um time teve a possibilidade de estudar todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos. Condicionou uma marcação pressão que não é uma característica do time deles. Condicionou uma estratégia de execução que os caras não fazem a um jogo só. Enquanto a gente, nesses mesmos dez dias, somou nove pontos. Então, não justifica a gente jogar tão mal, mas justifica os caras jogarem acima da média. Assim, ninguém tá passando a mão na cabeça do Daniel Alves, que jogou mal. O Volpi, que falhou pra caramba. O Reinaldo, que errou o passe. Não é isso. Mas justifica os caras que têm jogado tão bem. Pra gente ganhar um clássico com outro time com tanta determinação, a gente tinha que ter feito muito mais do que a gente fez. E aí, pra mim, que foi o fio da navarra. Como o Barolo falou no começo, não tem nada perdido. A gente precisa de um ponto pra ser campeão na frente do segundo, não sete. Agora a gente tá quatro, pode voltar sete. Ah, o Flamengo tem um jogo a menos, é contra o Grêmio. Até que ganhe, são sete pontos de diferença. Então, pra mim, pé no chão, cabeça no lugar. A gente ainda é líder e o jogo da vida é quarta-feira. O que vocês acham? Eu concordo 100%, Caião. Acho que é um momento de pé no chão. Acho que se São Paulo quiser realmente brigar pelos campeonatos, continuar lá em cima, tem que ser dada uma resposta, quarta-feira, contra o Atlético. Principalmente não só por esse jogo, mas porque a gente perdeu lá de 3x0. Tomou um atropelo. Então, esses três pontos a gente precisa ganhar em casa. Cara, pelo andar na carruagem que tem sido, eu me dou o direito de confiar um pouco que o Diniz talvez saia disso com alguma lição. Porque, cara, acho que realmente ele precisa pensar de como mudar isso ao longo do jogo. Você não pode ficar refém de um esquema dessa forma durante quase 90 minutos com poucas oportunidades. Seja de bola parada, seja mudando taticamente no intervalo, entre outras. Ele precisa aprender com isso. Porque, cara, se replicar esse modelo, a gente já viu que o São Paulo se complica. Chega a ponto de sair com o goleiro, que é a última dos últimos recursos, e o goleiro se atrapalhar de forma quase comprometedora. Então, eu acho que, cara, passa muito por isso, por um aprendizado. E acho que é um pouco de pé no chão. Porque, assim, é muito oba-oba. Depois a gente pode até abordar isso, mas é eleição no meio do campeonato, do campeonato do fim de semana. Tem muita coisa aí envolvida. Mas o que me deixa muito chateado, e acho que o Bairro vai bater bastante nisso, é uma questão da apatia, né, cara? Eu acho que, independente de como você perde ou ganha esse jogo, você precisa apresentar mais do que isso, cara. Você precisa arranjar elementos para que o clássico pegue fogo, para alguma coisa acontecer diferente do que foi. Porque se comportar dessa forma, cara, eu achei isso me deixou muito chateado. Não sei vocês, mas esse ponto me deixou muito puto. Os outros, eu acho que vai ter até quarta-feira para mostrar, cara, se teve uma lição quanto a isso. Mas isso da apatia ficou difícil de entender. Vocês lembram que, na semana passada, a gente falou que esse campeonato de pontos corridos é muito foda, porque perdeu dois jogos, muda tudo, né? Até ontem o São Paulo tinha 80% de chance de ser campeão. Perdeu dois jogos, acabou, muda tudo. Mas o que mais... Eu acho que é uma série de fatores. Não é simplesmente, ah, perdeu porque jogou mal. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Eu vejo nesse atual momento do São Paulo os problemas que eu acho que a gente podia conversar. Primeiro, o Caio tem razão. O Corinthians jogou, disputou o título ontem, que era o único título que eles podiam conquistar em 2020, que é o título tabu contra o São Paulo. Esse era o único título que eles podiam conquistar, porque eles não têm chance de conquistar nada. Vão brigar e ir para uma vaga na sul-americana, ou na Libertadores, se for. Se o mais se me conseguir encaixar. Então, o Corinthians disputou o jogo da vida do ano. Ontem, o jogo mais importante do ano do Corinthians, até foi ontem contra o São Paulo, para manter o tabu. Porque aí você mantém o tabu. Você viu, o Corinthians está tudo feliz hoje. Diminui a pressão do treinador, diminui a pressão sobre o ano horroroso que eles estão tendo. Foi o pior que o São Paulo, que foi eliminado na pré-Libertadores. Então, o título deles ontem era ganhar do São Paulo, que é o título de tabu na arena. Já o São Paulo, que devia ser o título do campeonato, o título que não ganha desde 2008, o São Paulo foi para mais uma partida. Então, era para ser o inverso. Era para ser o Corinthians jogar só mais um jogo, porque se perdesse também, se ganhasse também. Mais um jogo. Sim. São Paulo, o jogo da vida, porque a gente fala que todo jogo é uma final. Os três pontos contra o Botafogo valem contra o Corinthians e valem contra o Atlético. O que me preocupou, na verdade, foi o seguinte. Na sexta-feira, eu falei num vídeo o seguinte. Todas as vezes que o São Paulo jogou na arena do Corinthians e perdeu, todas, às vezes, 100% das vezes, o Corinthians ganhou todas as divididas contra o São Paulo. No penúltimo jogo, sem ser na final do gol do Wagner Nova, no penúltimo jogo, que foi aquele fatídico jogo do Vida que segue do Reinaldo, o São Paulo simplesmente não ganhou nenhuma dividida, o jogo inteiro. Isso, pra mim, demonstra muita coisa. Demonstra muita coisa. Você não ganhar uma porra de uma dividida, um adversário, um clássico, você quer ganhar como? Você não vai ganhar na arena, você não vai ganhar no Nourubi, você não vai ganhar na lua, você não vai ganhar nunca. Mas, Barolo, você não acha que os dez pendurados e o jogo de quatro, podem ter interferido de alguma forma? Mas será que eles estavam pensando no jogo de quarta, Caião? Então, cara, mas a gente pegou o Botafogo e não foi assim. O Botafogo... Mas isso aqui, com dez minutos, o Botafogo estava resolvido, né, Barolão? O Botafogo era uma obrigação, Barolão. Mas eu acho que na hora que o cara está jogando, ele não pensa nisso, cara. Concordo, não deveria, concordo. Não estou passando o pano, eu estou levando as hipóteses aqui. Eu acho que até inconscientemente o cara não pensa nisso. E outra coisa, se você vai disputar um clássico contra o Corinthians num lugar onde você jogou 13 jogos e nunca venceu, você me desculpa a expressão, mas foda-se o cartão, velho. Vou ficar de fora contra o Atlético. Eu vou ganhar desses caras aqui. Não quero nem saber se eu vou ser expulso. Não quero nem saber se eu vou perder o jogo. Não quero nem saber. Eu vou ganhar desses caras aqui. É isso que falta. É isso que faltou. E outra coisa, isso no jogo de ontem. O que me preocupou na quarta-feira... Porque é uma série de fatores. Lembra que eu tinha falado aqui? Eu sou chato mesmo, vou cobrar. Eu sei que vai ter muita gente comentando aí que eu sou chato. Eu sou mesmo, não tem problema nenhum. Admito que eu sou. Contra o Sport, já teve um olhando para o lado e tocando para o outro. Contra o Botafogo, a maldita dancinha. Aí faz gol, sai comemorando assim que nem um idiota. Aí, cara, videozinho do Friends. Já muda tudo, né? Todo mundo dando a mão. Já ganhou o campeonato. Já ganhou o campeonato. Está 20 pontos na frente. 20 pontos na frente. Aí faz gol, vai fazer dancinha. Não ganhou nada, cara. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Você vai colocar um videozinho de Friends numa semana de clássico, velho? Você acha que isso estimulou os caras lá? Aí batendo mãozinha, tudo amiguinho, dando risada. Cara, vai fazer vídeo. Já tinha feito vídeo mostrando a jogada ensaiada lá. Fazendo um vídeo numa vaidade besta para se mostrar que lá se trabalha. Lá se faz a obrigação. Lá se cumpre a obrigação. Jogada ensaiada é obrigação de time grande. Não é mérito. Não é mérito ter jogada ensaiada. É obrigação. Então já faz videozinho na vaidade de mostrar que o Diniz é o Guardiola. Porque ensaiada é jogada. Pô, parabéns. Aí numa semana de clássico, você vai colocar videozinho de jogador dando a mão, dando papinha, cara. Quer fazer um vídeo? Coloca um vídeo de um cara dando carrinho no treino. Com certeza. O Volta fazendo bater na cabeça, na trave. Sabe? A mesma sensação que a gente tem como torcedor, se fosse jogador jogando na arena. Se você fosse jogador na arena, você ia perder uma dividida para o Corinthians? Barrigudo, tomando cerveja. Eu ia matar alguém, mas não ia perder uma dividida, cara. Então eu acho que às vezes, a gente falou aqui no São Paulo, que a situação é mais complicada. A cobrança é maior, a pressão é maior, a fila é maior. Você tem que tomar muito cuidado. Ovo a ovo é para a torcida. O segue o líder é para a torcida. Zoar o rival é para a torcida. No campo, no dia a dia, essa molecada aí. Ah, mas o time é unido, beleza. Faltou o motivacional, né? Cara, mas assim... Faltou, né? O cara já põe o Natel lá no ataque, que quase faz você. Imagina que ele não falou do São Paulo para o cara. Mesmo o cara sendo horroroso e foda-se. Exatamente. Que bate o inferno. Não quero no São Paulo, mas... Exatamente, exatamente. Então assim, eu acho que é muito perigoso isso, cara. Ah, mas o vídeo mostrou a união do Freitas, mostrou a união do time é unido. Cara, eu preferia que eles se odiassem e todo mundo tivesse jogado como aquele maldito daquele Gabriel jogou. Que não perdeu uma bola, com fome, com... Eu preferia que eles se odiassem e tivessem jogado com raça. Para postar, não sei o que. É isso. É isso. Para mim não interessa se eles são unidos, se eles são amigos. Eu quero ser campeão, velho. Ai, que bonitinho, o vídeo do Freitas. Nenê, 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 Manzá. Cara, pelo amor de Deus, velho. Não ganhou nada ainda, porra. Não ganhou nada ainda, pelo amor de Deus. É só ter um pouco mais de foco. Se o Diniz aprender, como eu digo, sobre essa lição, o São Paulo tem tudo para ter uma arrancada até o final do campeão. Agora, você tem 100% de razão. Eu não vou te colocar nem tirar nada. Agora, eu queria tirar o fator Corinthians da questão. Vamos esquecer que a camisa do outro lado era... Vamos tentar fazer uma linha de raciocínio aqui e tentar ser um pouco racional. Esquece que do outro lado é o time do mal, é a Arena do Inferno, que é a Zika. É só a gente pisar lá que começa a machucar jogadores. Esquece isso. Eu me lembro que, sei lá, em 2007, 2008, o São Paulo estava bem pra cacete, perdemos de 1x0 para o Náutico, um jogo horroroso lá na Arena. E o Náutico foi rebaixado. Em 2007 mesmo, a gente pegou o Corinthians, perdeu em casa, gol do Betão, os caras rebaixaram. O time que o Flamengo, ano passado, em Vita empatou com não sei quem. Num campeonato de pontos corridos, depois de 17 jogos de invencibilidade, existe... O 18º seria o nosso recorde histórico. Estou falando da nossa história vitoriosa, de uma história que é difícil de ser vitoriosa. Nunca a gente fez duas vezes 18 jogos em Vita. Então, assim, eu não estou normalizando a derrota. Não é isso. Eu estou dizendo que tropeços acontecem num campeonato de pontos corridos. Eu até escrevi no Twitter que o campeonato de pontos corridos é um jogo de xadrez. Ontem a gente perdeu um peão. A Raíndia. A gente joga em outro galo. O Corinthians é um peão. Então, a gente não pode querer derrubar o rei porque a gente perdeu para esses caras de merda. A gente tem um outro campeonato pela frente. O campeonato deles era contra a gente. O nosso não é contra eles, cara. Então, a gente tem que tentar tirar os oito anos de frustração das nossas costas desse jogo. Porque aconteceu muita merda na nossa história. Só que a gente ainda tem um futuro promissor. Se a gente perder quarta-feira, a gente ainda está na frente do Atlético. A gente fez gordura para isso. A gente fez gordura para poder tropeçar. Então, se eu perder quarta-feira, eu ainda estou na frente do Atlético. Ainda sou líder do campeonato. Então, se a gente, num tropeço, não estou dizendo que perder para o Corinthians é normal, mas um eventual tropeço no campeonato brasileiro é normal. A gente quiser derrubar o rei do nosso jogo de xadrez. Sendo que a dama, a rainha, está em jogo na quarta-feira, a gente vai jogar contra. Eu acho que a gente tem que cobrar, sim. Porque acho que faltou recurso na saída de bola. Como faltou quanto o Grêmio. É que a gente tem que lembrar que o Renato Gaúcho fez a mesma técnica que o Mancini fez. E a gente teve uma dificuldade enorme de jogar contra o Grêmio no Morumbi. Então, a gente tem que tirar lições, sim. A gente tem que sair de saber que quando o time adianta a segunda linha e a gente tem que sair com velocidade. Tipo, nada aconteceu. Mas, cara, estrategicamente falando, a gente ainda tem uma situação confortável e a gente não pode transformar tudo como eu estou lendo nas redes sociais. Eu já vi um monte de gente, acabou. Já era. É o Pocalipse, né? O Grêmio é o novo ganso que saiu em 2008, acabou. É o nosso Everton. Meu, calma, calma, cara. Vamos deixar para sofrer. Se acontecer, e se não acontecer? Eu acho que a gente também não pode dar essa importância toda para o Corinthians. Eles não merecem essa importância toda. O drama seria se eu tivesse perdido o Flamengo ontem. Se eu tivesse perdido para o Atlético ontem. Calma também. Acho eu, tá? Ó, só um parênteses. Que muito puto. Chutei o móvel da sala. Estou com dor no dedão aqui. Que muito puto. Ó, quem acha normal? Mas, cara, vamos tirar a camisa do Corinthians e tentar pensar racionalmente. A gente tem muito mais coisa em jogo aí, cara. É, os seis pontos estão por vir, né? Os seis pontos, o jogo de seis pontos é quarta-feira. E mesmo que perca, Junks, ainda está um ponto na frente. Concordo. A gente abriu sete pontos. Eu não preciso de sete pontos para ser campeão. Eu preciso de um. Sim, sim. Se terminar com 75, eles com 74 é campeão. Antes até de... Eu concordo, eu concordo. Mas antes até... Pense a longo prazo, sabe? Vamos tentar... Ah, o seu otimista, né? É. E até antes de passar para o comentário do Barolão, eu acho que sim. Mas, cara, eu confesso que eu fico preocupado se o negócio cair para um ponto. Faltando 14 rodadas. Ou 13 rodadas. É, 13 rodadas. Eu não acho que vai acontecer isso. Mas, cara... 4 pontos na frente, 13 rodadas. Porque a gente pega... Pensa se contra o contrário. Flamengo na frente, faltando 13 rodadas, perdeu um jogo, 4 pontos na frente. Está difícil. Está difícil. Isso é porque a gente está com síndrome de 8 anos de fracasso. Concordo. O cenário ainda é bom para a gente. Ainda é bom. Concordo, mas a gente pega o G8 aí, né? A turma toda do G8, né? A nossa tabela... A gente costuma jogar melhor contra esses caras. A gente costuma jogar melhor. Isso é um fato. A fós-copia com vocês dois. Que no intervalo, todo mundo pensou, puta, esse time, filho da puta, joga bem um tempo. Todo mundo achou que ia jogar bem um tempo. Acho que foi todo mundo puto porque não jogou nada no segundo. Porque no intervalo, não tinha certeza que ia virar. Ou seja, esse time ainda inspira a confiança. Todo mundo achou que ia virar. Não virou, ficou todo mundo frustrado. Concordo. Acho que até colocasse o Hermannis antes dava até para empatar. Também acho, mas... Foi um jogo normal. Todo mundo... Eu acho o seguinte. Você tem razão, Caio. Eu vi nas redes sociais também muita gente falar Luciano Pipoqueiro. Mas eu acho que houve certo exagero de alguns torcedores nesse sentido de... Em relação à frustração de tantos anos sem título, principalmente os seus caras. É o tabu, caramba. Só que eu vejo o seguinte. Eu concordo. Não está nada perdido. Somos líderes mesmo. Se perder, somos líderes ainda. Em todas as condições. Nada está perdido, pelo amor de Deus. Só que eu acho o seguinte. Falando o que você falou. Fazendo o exercício do que você falou. Tira o Corinthians e põe qualquer outro time. Vamos supor. Troca os dois jogos. Troca os dois jogos. Troca o jogo de ontem pelo jogo do Lanús. O segundo jogo. Que o São Paulo foi eliminado. Vamos supor. Vai, que precisasse ganhar do Corinthians e foi eliminado pelo Corinthians. Mesmo sendo o Corinthians, mesmo sendo na arena, mesmo estando eliminado, você não estaria mais orgulhoso do que você está hoje. Com certeza. Porque o futebol, o futebol contra o Lanús foi diferente, entendeu? Com certeza. O futebol foi diferente. O meu sentimento de frustração, porque, sinceramente, eu falei, menos importante, outro menos importante de ontem, era o tabu. Se ganha o tabu. Um empatezinho no final ali. Excelente. Um 0x0, excelente. Estamos jogando com o novo colocado. E aparecer vitória. Excelente. Empatezinho fora de casa contra um rival grande de dentro de São Paulo. Excelente. O que me preocupou ontem, me deixou chateado, foi a postura do time, entendeu? Não sei se foi salto alto. Acho que não foi salto alto. Foi falta de fome. Falta de fome. Entendeu o que é o clássico. Falta de fome de ser campeão, cara. Falta de fome de... Como foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, que o cara estava dando tapa no peito no outro com dois minutos de jogo, entendeu? O São Paulo não perdeu uma dividida para o Palmeiras no Allianz Parque. Aquela fome que faz o time ser campeão, entendeu? Aquela fome que teve contra o Lanús quando foi eliminado pelo Guarani da Argentina. Porque o Lanús é o Guarani da Argentina. Mas a postura que o time teve contra o Lanús, entendeu? A gente saiu frustrado contra o Lanús pelo que aconteceu. Foi uma tragédia tomar aquele gol no final. Mas a postura do time contra o Lanús foi uma. E estava sendo. Estava sendo. Não foi? A postura estava sendo. Desde o jogo contra o Curitiba, lá atrás, a postura do São Paulo mudou. Eu acho que, no meu caso, é que você tem muito torcedor que está pensando só no Curitiba que você falou. Dando uma importância exagerada para o Curitiba, que eu acho que eles não têm mesmo. Esse ano eles não têm. Mas eu acho que o que me frustrou foi esse oba-oba e a postura do time contra o Curitiba. Podia ser contra o Botafogo, entendeu? Que a gente estava com medo que fosse contra o Botafogo, contra o Goiás. A postura desses caras, a fome, a falta de fome, de vontade de ganhar, que me deixou incomodado, entendeu? Você tem toda a razão. Também fiquei frustradíssimo. Mas eu acho que talvez, estou jogando as ponderações, eu acho que o São Paulo foi surpreendido pelo excesso de postura dos caras. Eu acho que eles esperavam um jogo contra o Nono colocado e esqueceram que do outro lado tem um rival histórico. Também acho. Outro erro, né? Outro erro. Falta o elemento clássico, né, cara? Pagamos, cara. Perdemos três pontos que pouca gente vai perder. O Flamengo enfiou quatro lá. O Palmeiras joga daqui duas semanas lá. Acho que pouca gente vai perder ponto lá. Pagamos, cara. Mas eu acho que não é... O São Paulo passou a ser agora um time... Não, não é. A gente continua um time regular. Não é que a gente foi lá e foi amassado. Foi um a zero. Não criamos, não criamos. Mas o São Paulo continua com uma regularidade. Só isso que eu falo, sabe? Eu estou tentando... Fiquei muito puto agora porque eu não dormia. Não dormia. Fui assistir o Poderoso Chefão 3 porque eu precisava de três horas sem pensar em São Paulo. Juro por Deus. Fui assistir. Fui dormir uma e meia da manhã para pensar em outra coisa. Que puto! Mas eu quero ser campeão. Para ser campeão vou tentar ser um pouco racional. E olha que eu sou o Zé Emoção, hein? Não, total razão. Eu acho que não tem nada. Para mim, São Paulo continua um dos principais candidatos. Não tem... Eu só... Eu acho que a gente tem que cobrar cobrar no sentido de ah, acabou. Esse time vai amarelar. Porque não é isso. Mas cobrar a seriedade. Cobrar a postura. Cobrar a fome. Voltar a crescer. Escutar o clássico. Sem dúvida. É nesse sentido. Sem dúvida. Mas não tem nada aprendido. Só para a linha do campeonato. Pelo contrário, né, Darão? Tem coisa mais bonita do que poder dar uma resposta três dias depois. Na quarta-feira, dois dias e meio depois. Cara, faz 2x0 no Atlético. Essa mídia escrota que nunca colocou a gente como nada. Tem que deixar isso claro, né? Falava que São Paulo é uma bosta, não sei o quê. Aí, de repente, é o virtual campeão. Então, os caras também são nojentos para vender papel. Agora, você tem que dar uma resposta. Você tem três dias para isso, velho. Vai lá e ganha. Abre set. Os caras vão começar a bajular de novo. Então, está aí a chance de responder a esse jogo horroroso. Sapate a nojenta. O mais engraçado hoje foi ver os programas de esporte. É raro acontecer isso, mas aconteceu. 100% da mídia feliz. 100%. O Flamengo ganhou, São Paulo tem São Paulo. Vou explicar. Os 80% do Rio que torce para o Flamengo feliz porque o Flamengo ganhou. Os 80% que são torcedores do Corinthians felizes porque o Corinthians ganhou. E os 20% de São Paulo e Rio felizes porque são os que odeiam o São Paulo. Então, a mídia do Rio e São Paulo 100% feliz hoje. Você assistiu os programas todo mundo dando risada, brincando, não se fala nada. Dia leve, né? Não se fala sério. 100% da imprensa feliz. Os 80%... E os poucos são paulinos que nos representam estavam falando está vendo? Eu tinha razão. Porque não sei o quê. Porque são os que querem ter razão. Então, assim, os poucos são paulinos que falam lá na frente ainda estavam felizes também com a derrota. É isso. Porque querem ter razão. É isso mesmo. É isso. Agora, São Paulo e Atlético, né? Já que a gente está... Falou sobre o Clássico, falou sobre a importância do próximo jogo. Cara, é um time que joga e deixa jogar. É um jogo que pode ser 4x0 ou 0x4. O que esperar desse jogo aí, cara? Você acha que a gente pode tirar uma lição dessa derrota e vir mais forte? ou a confiança vai lá para baixo e agora a gente zebra contra o Atlético? Caiote, se me permite, acho que o que você falou, cara. O que esperar, esperar gol. Gol, né, cara? Os dois jogam para fazer gol. Isso é um puta de uma proposta interessante. E não acho que eles vão fazer o que você falou no passado do nosso rival. não vão mudar a forma de jogar para surpreender São Paulo de uma forma assim. Acho que é jogo aberto, cara. Acho que é um negócio, assim, de futebol das antigas. Acho que vai ser, tipo, 3x2, 2x2, alguma coisa assim. Não acho que o Atlético se preocupe a ponto de fazer o jogo da vida não com a gente, mas que nem foi a questão do Corinthians de mudar todo o esquema tático. E acho que o São Paulo também não, cara. O São Paulo não tem que mudar. O São Paulo tem que jogar de novo da forma que foi. não acho que vai ser um jogo parecido. E até fico na dúvida quem que eu colocaria no lugar do Luciano para fazer esse tipo de jogo. Se um atacante de ofício mesmo ou se alguém improvisado. Até depois a gente faz esse debate. Eu sei que não tem que ser o Pablo. Só isso. Isso é um fato. Pensei mais em Toró, Vitor Bueno ou Hernanes. Não sei o que a gente fala. Mas, cara, tem tudo para dar uma resposta, jogar bem, fazer um jogo bom e voltar a ir uma gordurinha. Não sei se vocês concordam, mas tem tudo para jogar. Não vão mudar o esquema de jogo, não. Eu acho que esse jogo contra o Atlético, teoricamente, tudo na teoria, claro, desses jogos difíceis que a gente tem, é o menos complicado no sentido de jogar e deixar jogar. O São Paulo, ele não vai vir com o esquema que é o meio. Exato. Ele não vai fazer isso. como o Diniz também não vai mudar o esquema que ele jogou o campeonato inteiro para jogar contra o Atlético Mineiro. Então, eu acho que o mais importante agora para o Diniz fazer é mexer com a cabeça desses caras. Não é com o jeito de jogar do time. O jeito de jogar do time estava certo. Até 17 jogos dando certo, gente. Não é? Ah, meia boca, agora que não é. Estava dando certo. Nada mudou, né, Barola? Nada mudou. Nada mudou, exatamente. O que mudou foi a postura do time contra o Corinthians. Então, sabe o seguinte, ó. Chegar para os caras e falar assim, ó. É só retomar a postura que teve contra o Bahia, contra o Esporte, contra o Botafogo. É só ter a mesma postura que teve com o Palmeiras no Allianz Parque. É só isso. É só retomar. Não é criar, inventar, roda para poder. Não. É só retomar o que o time estava fazendo, cara. Com mais seriedade, menos oba-oba, sem essa porra dessa dancinha do inferno, não vai divulgar videozinho. É só retomar o que estava sendo feito. Só isso. O São Paulo chegou até aqui no campeonato, líder do campeonato e podendo ser líder ainda depois de quarta-feira, mantendo um padrão de jogo, uma maneira de jogar, um jeito de jogar, um comportamento, uma postura. Contra o Corinthians, a gente não viu nada disso. É só retomar a mesma postura. Não precisa inventar roda. Podendo não, né? Seremos líderes. Acontece o que acontecer até a próxima rodada. E aí o campeonato para a gente para, né? Que a gente não joga no final de semana. Depois pega o Grêmio na outra quarta. Então, assim, seremos líderes pelo menos até o jogo contra o Fluminense. Então, eu concordo. Acho que a gente não tem que mudar. Eu tenho uma preocupação porque o Reinaldo, ele é de 8,80 e o lado mais forte do Atlético Mineiro é a caída do Keno nas costas do Reinaldo. Então, minha grande preocupação é essa para esse jogo. Eu não escalaria o Pablo de jeito nenhum porque o Luciano, ele é um puta fazedor de gol. Caraca, o cara faz gol para cacete, mas ele é um cara que ajuda demais a saída de bola. E a hora que ele saiu, a gente ficou sem esse recurso, cara. A bola não chegou no Brenner, tanto que ele tirou o Brenner. Não rodou na hora. Mas pensando friamente, o Brenner estava participando muito pouco. Eu iria de Vitor Bueno, cara, porque eu acho que o São Paulo precisa de ajuda na saída de bola. Ah, o Vitor Bueno, não tem agarra. Puta, não tem. Mas ele ajuda a criação. Ele é um cara que bem ou mal dá assistência e é um cara que sabe fazer gol, chuta de fora da área. Eu, Caio, iria de Vitor Bueno. E vocês? Cara, eu iria... Eu sempre falo aqui que o Hernanes... Muita gente fala que o Hernanes é jogador e tal. Eu acho que o Hernanes pode ser, pela experiência que ele tem, identificação, história no São Paulo, ele pode ser muito importante nessa reta final. E eu acho que esse é o momento que ele poderia ser muito importante nessa reta final. Com a capacidade que ele tem, com a vontade que ele está, com a disposição que ele tem, que ele sempre teve. Eu acho que nessas horas... Sempre que eu falava que o Hernanes pode ser importante no momento decisivo, esse é o exemplo para mim que o Hernanes pode ser muito importante no momento decisivo. Mas aí não muda a configuração do time para o Número. Pensando friamente, eu colocaria o Hernanes, mas a minha preocupação é mudar a configuração do time. Eu também acho que muda muito. Eu não sei se muda tanto assim. Eu acho que o Hernanes, pela versatilidade dele, ele é o cara que mais se adapta nessa situação aí. Eu não sei se... O Vitor Bueno, que você falou, tá bom, pode melhorar a qualidade na saída de bola e tal. Mas eu acho que o Hernanes tem mais característica importante, tanto na marcação, como nas funções que ele exerce. Ele pode fazer mais funções... Chute de fora da área. Chute de fora da área. Ele tem mais repertório para ajudar nessa posição que ele entrar. Muda vai tirar, vai jogar com a atacante a menos, mas eu acho que ele pode suprir essa carência maior do que o Vitor Bueno, entendeu? O Vitor Bueno vai... Pode ser ali na assistência, pode ser na saída de bola, mas o Hernanes, como um todo, eu acho mais jogador. E principalmente nesse momento, um momento como esse, eu acho que a cabeça é tão importante, até mais importante do que as pernas. Então, um cara experiente, que sabe dosar, que sabe controlar, que tem uma vivência no futebol, identificado com o São Paulo. Pô, você olha o moleque, você olha para o Hernanes, você sente uma segurança, você sente... Então, eu acho que talvez esse seja o momento do Hernanes entrar e ajudar muito. Depois de se cansar, tirando... Talvez mesmo, viu, Barulão? Eu penso assim, cara. Eu acho que é... vou dar uma de Caio Ribeiro aqui, cara, eu concordo com vocês dois, acho que os dois têm razão. É. São dois... Desculpa o palavreado, mas você é um bananão. Tipo, saiu... Aqui, olha o copo que eu estou tomando na breja, aqui, papaya, mamão, papaya, todos mamão. Mas... Eu acho que dentro e fora de campo, né, cara, o Hernanes pode ajudar, porque essa é a hora que alguém está com a cabeça baixa depois da derrota, que o Hernanes pega aí, fora a cabeça e conta a história de 2007, de 2006. Mas você falou uma coisa interessante, Caio, que acho que o esquema tático mudaria bastante, acho que você consegue jogar o Vitor Bueno um pouco mais próximo da área, como um atacante, que é um cara que gosta da bola também. Não que o Hernanes não faça isso, mas não sei, cara, acho que o Hernanes, ele me passa uma opção um pouquinho mais defensiva do que o Vitor Bueno, e acho que nesse começo a gente teoricamente tem que ir um pouco mais para cima do Atlético, talvez até com um pouco mais de coragem, mas é o que eu brinquei, cara. As duas opções são excelentes, acho que eu iria de Vitor Bueno e no segundo tempo ia dar uma olhada como foi essa opção. Uma coisa que a gente sabe é que precisa preparar o coração para esse jogo, hein, meu? Esse é aquele jogo que vai ter gol dos dois lados, aí um sai na frente, toma uma virada, vira de novo. Esse é jogo para 4x3, aquela saída de bola, aquela saída de bola. Nossa Senhora! Eu quero pensar muito. É 9 e meia, né? Quarta-feira, 9 e meia. Quarta-feira, 9 e meia, o jogo da Globo. Querem dar o placar já? Aproveitar que a gente está falando disso? 3x2, São Paulo. 4x1, São Paulo. Caralho! Acho que vai ser 2x1, São Paulo. 2x1, tricolor. 2x1. Espero acertar, hein, Rodolfão. Se essa, se eu acertar, merece premiação. Eu não sei nem como está o placar, ainda lideram com o Fall, Rodolfo. Ninguém acerta não. Acho que a última vez que alguém acertou era presencial ainda. É. Perfeito. Não, eu acho que eu acertei o Flamengo, viu? Estou voando aqui. Eu acho que o único da fase... Sigo tranquilo na liderança. Jones e bola cheia e bola murcha da semana. Puta, Caião, acho que o bola cheia, meu, vai para o setor ofensivo no jogo contra o Botafogo, né? 4x0, se portou muito bem, o pessoal voando. E, cara, talvez, o bola murcha, talvez, acho que foi a falta de... Puta, de reação, cara. Acho que a falta de vontade. Não sei definir muito isso no domingo. Acho que foi a falta de tesão para ganhar o Clássico, sabe assim, cara? Acho que o bola murcha vai para a falta de motivação e empatia do elenco nesse Clássico, viu? A gente acabou no primeiro bloco nem falando da eleição definida e tal, mas com certeza teremos muitas perguntas sobre esse tema. Então, acho que a gente pode falar no ao vivo aqui, né? Muricy confirmado para o ano que vem. Acho que a gente abre as perguntas e comenta. Então, você, deixa o seu placar aí, concorda com a gente, não concorda, tá puto, acho que o caldo desandou, comenta aí. Senhoras e senhores, vou falar o quê? Expressa aqui sua indignação, sua esperança ou até mesmo sua reclamação. Vamos ler aqui com a galera como é que está o feeling aí para o jogo de quarta e da última derrota. Manda aí, Calhão. Os primeiros comentários para quem pegou o finalzinho aqui, está falando do Barolo Pistola. O Dani está mandando você cantar a musiquinha do Friends, Barolo. Fala para ele que eu cantei no primeiro bloco. Cantou. A musiquinha do Friends é meu egg. Bom, tem mais gente aqui perguntando sobre o vídeo do Friends, acho que a galera te conhece. A gente falou aqui no primeiro bloco sobre ela. A galera te conhece, é foda. É verdade. Um cara falou assim, jogar com o Pablo é foda, cara. O jogo domingo estava difícil, aí com a menos torna tudo pior, não dá para contar com o Pablo, não dá. O Pablo é aquele jogador para os últimos 4 minutos, você coloca lá na área para ver se naquele dia Netuno passar atrás de Saturno e a Lua estiver cheia e a bola bater no cara e entrar. Porque não dá. Eu prefiro o Trelles, sem brincadeira, morre a jogada lá, cara. A galera, aliás, eu acabei de falar no Trelles, estão perguntando aqui, alguém contaria com o Trelles para o próximo jogo, Jun? Eu não. Contaria lá no banco, lá, que nem estão contando aí, sem contar, mas tem outras peças mais importantes e mais definitivas, definidoras aí do que o Trelles, cara. Acho que é uma opção bem da última lista. E você, Barolo? Concordo 100%. Faz um... Ufa, né? Porra, só falta alguém. Quem joga, quem você colocaria, Trelles? Você colocaria Trelles, Carneiro ou Pablo? Eu coloco uma corda no lustro, me pinturo nela. De Toró, Toró. Um elástico no chuveiro, né? É, é. É, uma galera aqui perguntando do Boia também, né? Que o Boia jogou bem no primeiro turno, mas não teve mais chances. Você estava falando aqui, antes de começar, de mais gente que não tem chance, Barolo. Comenta aí, vai. Então, cara, eu acho assim, o Rojas, né? Que a gente falou, o Diniz deu uma entrevista, o Rojas esquece, não joga mais pelo São Paulo, porque pela entrevista do Diniz, o Rojas não vai mais jogar no São Paulo. Diz que o Diniz falou que não teve prazo pra voltar, pra se relacionar. Então, esquece. Contrato acaba em fevereiro, o Diniz deve ficar pro ano que vem, então o Rojas, carta fora do baralho, pode esquecer. Eu acho que o Boia, depois que ele entrou até razoavelmente em alguns jogos, depois saiu, se machucou, o Diniz está vendo o cara treinar no dia a dia. Muita gente fala assim, ah, por que ele não aproveita o Toró? Por que ele não aproveita o Galeano? Por que ele não aproveita? Porque está vendo treinar. Porque está vendo esses caras treinar. Porque está no dia a dia, né? Eu acredito, eu quero acreditar no seguinte, até porque só pode ser isso, não estou sendo nem irônico. Se você olha pro seu banco de reservas, você tem Toró, Carneiro, Trelles, Boia, e o Pablo, e você põe o Pablo, é que o Pablo no treinamento é o melhor que todos esses, né? Você concorda? Você não vai colocar o mais cabeçudo, o pior que está jogando, como uma opção como reserva. E acho que também foi um ativo caro, né, Barulhão? Desculpa que eu perguntei, eu precisava por ele pra jogar, né? Você tem razão também. Não, mas eu acho que, se você for ver tecnicamente, o Pablo é melhor que todos eles. É que o Pablo é um defunto, o Pablo é um cadáver, o Pablo é um morto, é incapaz, o cara é incapaz. Eu acho que o Pablo que a gente... O Pablo é esse aí, não é o Atlético Paranaense. Mas eu acho que o Diniz está vendo os caras no dia a dia, e a escolha dele, né? A escolha dele. O Jean Talcani, ele pergunta, e aí, o Casares, eleito, mantém o Raí até fevereiro? Cara, eu já estou ouvindo tanta boataria, o Menon postou hoje que o Casares vai convidar o Raí pra ficar até fevereiro, mas que o Raí não iria topar. O que eu duvido, cara? Eu duvido que o Raí não topa pra ficar até fevereiro. Se ele vai deixar ou não, eu não sei. Mas se o Casares for o mínimo esperto, ele fica com o louro de um eventual título, porque o título já vai ser na gestão dele, e ele pode ficar sem a pressão de uma eventual derrota se ele não mexer em nada. Se ele tira o Raí, tira o Diniz, tira seja lá quem for, e o time não ganha, ele puxa pra si uma responsabilidade que não é dele, que ele só ficaria com os louros de uma vitória, não com os louros de uma derrota. Porque o cara não mexeu em nada, ele sempre tem que... Não vai fazer isso, né, cara? Quem montou o Ferraí, gera, né? Então, se ele for no mínimo inteligente, ele tira o dele da reta e espera vir uma vitória. Eu, né? Eu penso isso. Concordam? Pô, eu 100%. A gente falou no último programa, né, meu, que não tem que mexer em nada. Eu acho que tem que prorrogar contrato pra lá, pra cá, ser bem político no sentido de continua, estamos juntos, vamos se agregar, não definir quem vai ser e não mexer em nada, cara. É correr um risco tolo, bobo, ele não vai correr esse risco. Concordo 100%, tem mais. Cara, não é difícil. Liga pro Raí hoje, pro Casares, fala, Raí, seu contrato tá renovado até fevereiro, beleza? Vamos fazer até o final da temporada? Você vai cumprir seu papel até o final da temporada. Porque o seu contrato foi assinado até o final de dezembro, porque a temporada acabava em dezembro. Estamos no ano atípico e a temporada vai acabar em fevereiro. Então, estou oferecendo a você mais dois meses, e contrato com os mesmos valores. Pra você e pra todos os profissionais envolvidos no Departamento de Futebol de São Paulo. Não vejo sentido dos caras não aceitarem, porque a temporada, o contrato foi firmado até o final de dezembro, porque a temporada acabava em dezembro. Se fosse nesse esquema, o contrato seria até novembro. Então, não foi porque é dezembro o mês, é porque é a temporada, o final da temporada que cairia em dezembro. Então, é só prorrogar o contrato dos dois. E tem outra questão também. Você vai mexer no Departamento de Futebol, dos mimados, dos caras que ficam mimadinhos se mexer com o Diniz, fica mimadinho, é menindradinho. Não precisa, cara. E Departamento Médico, todo mundo, agora já está todo mundo junto nessa. Exato. Eu ouvi de ex-jogadores o seguinte, ex-jogadores que eu respeito, se mexer agora, pode interferir dentro de campo. Pode interferir. Não estou dizendo que o cara... Vai interferir com certeza. Vai interferir porque aí o cara, por exemplo, você está ali, se a gente trabalha junto nós três aqui, chega um cara novo e fala, o Caio só vai participar a cada dois meses. Cara, lógico que eu não vou gostar. É lógico que a gente tem um time entrosado, chega um cara que a gente nem conhece e já começa a mexer em tudo aqui, o campeonato nem acabou. Então eu acho que para o bem do São Paulo não há necessidade de trocar agora. Não há necessidade. A necessidade teve lá atrás com o Mirassol, teve lá atrás com as eliminações. Agora não tem necessidade. Não há necessidade de mexer agora. Duvido que o Casares vai ser tão estúpido de fazer o negócio Não vai, não vai. Ô Junks, o Thiago.norbr fala, Junks, sou seu fã, me nota. Porra, não entendi muito, mas obrigado, velho. Também sou fã. É só falar que é teu fã. Uma galera também sou fã de todos vocês, mano, o cara do Canadá que mandou um abraço, o pessoal no Japão, porra, todo mundo aí que acompanha a gente, mano, no bem bom ou no osso. O advogado, o advogado que sou. O advogado, porra. Bora, tô livre aqui, tô solto. Uma galera tá reclamando do áudio aqui da live, cara, que estourou a caixa de som do meu computador e eu esqueci meu fone no interior. Então é isso mesmo, resenha é raiz, a gente não tem verba, se alguém quiser doar aqui, a gente já aceita. Então, o cara, tchau, não dá pra ouvir, tchau. É, um abraço aqui do México. Bem hoje, né, o cara. O Luta Bop pergunta se o Pablo é o melhor jogador da nossa história, acho que a gente já deu até mais holofote do que ele merece, tô com raiva do Pablo, do Pablo. Ele tá atingindo o meu nível sidão de ódio. Saudações da Flórida. Vamos lá, vai, essa é importante, eu quero que você responda, Barolo. Rafael 405, a postura do nosso camisa 10 achando no jogo atrapalha o resto do grupo? A postura do nosso camisa 10 foi a mesma contra o esporte, olhando pro lado e tocando pro outro. Só que ontem não deu nada certo. Mas eu acho que a gente atropelou sem ele, né? Exato. Mas eu acho o seguinte, a gente, como ele, 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 como todos os outros, não jogaram nada, mas o Daniel Alves não dá pra negar que ele devia ser importante também. Ele é o cérebro do time, ele devia ser importante. Porra! Fez uma partida morosa contra o Corinthians, como todo mundo fez, como todos os jogadores fizeram. Eu só não acho justo você jogar toda a responsabilidade nas costas do Daniel Alves. Todos jogaram muito mal, todos foram péssimos, todos tiveram uma postura de time que não tem fome de ser campeão. inclusive ele. Que não sai porque ele é dono do time. Não sai porque ele é substituído porque ele é dono do time. Ó, a Yara Lima de Araújo pergunta, fala assim, pô, cheguei agora, vocês ainda estão otimistas? Eu tô. Cara, assista o primeiro bloco, Yara, porque eu falei muito sobre isso. Pra gente ser campeão brasileiro, a gente precisa um ponto na frente do segundo, não sete. Se a gente abrir o sete, a gordura é justamente pra gente ter um jogo que a gente vai jogar pior, pra gente perder pontos. Mesmo se perder quarta-feira, a gente ainda tá um ponto na frente do segundo. Ah, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Não importa. Jogo a menos é a vitória. Enquanto não vencer, é isso. O campeonato de pontos corridos é que a gente não lembra, mas o São Paulo ganhou o campeonato assim, sendo inteligente. Teve um dos anos aí em 2007 que a gente perdeu em 2006, sei lá, pro Náutico lá em Pernambuco, um jogo horroroso como esse. O Náutico e o Corinthians é a mesma coisa. Eu tô confiante. Como que ela chama? Yara Lima. Yara, eu acho o seguinte, mesmo se o São Paulo com a derrota de ontem tivesse três pontos atrás do líder, dava pra acreditar também. Dá pra acreditar. A gente foi atrás do 11. Por que que não se a gente ficar, vai, faltando oito rodadas, sete rodadas, a gente fica com três pontos atrás. Por que que não dá pra acreditar? Não é que o São Paulo assumiu a liderança que a gente tem a obrigação de ser líder até o final do campeonato. O que interessa é ser líder na última rodada. Oscilar, oscilar. eu acho que mesmo perdendo pro Atlético não é motivo de desespero. Até porque a gente continua líder. Mesmo se for ultrapassada não é motivo de desespero. Desespero agora seria faltando quatro rodadas a gente com sete pontos atrás. Aí seria desesperador. Boa. Falou e disse. O Serginho com um monte de R e um monte de G aqui, ele fala, você acha que essa derrota abala os jogadores ou abala só nós torcedores? Puta, Caião. Acho que boa pergunta. Eu acho que abala o torcedor e não pode abalar o jogador. Tem que motivar, tem que dar uma resposta. Isso é aquela história que o Muricy fala nas palestras. Isso aqui é um boing. Não precisa de motivação. Você pode ser campeão brasileiro, cara. Não pode se abalar com uma derrota no meio do campeonato faltando 13 rodadas. Acho que abala o torcedor, mas tem que ter alguma coisa de motivacional no jogador. Barolo, o Renan, peraí que travou aqui, ele é de Nova York, ele fala assim, a derrota de ontem não muda nada se a gente ganhar quarta-feira. O Renan BR, RBL. É um pouco do que a gente falou, né? Tipo, não muda nada se a gente ganhar quarta-feira. Exatamente. E se perder quarta-feira e ganhar no próximo jogo também não muda nada. O importante é estar na frente da última rodada. Isso vai acontecer. Agora, sobre o que se abala mais os jogadores ou a torcida, a torcida está com ódio. A torcida não está abalada, a torcida está com ódio. Eu queria que esse mesmo ódio passasse para os jogadores, que eles entrassem com ódio na quarta-feira, o mesmo ódio que a gente está. Porque eles não entraram contra o Corinthians com a mesma vontade que a gente teria se fosse o jogador. É, boa. O Raul César, underline, Tietchê no meio, na lateral não rende mais do que no meio. O Igor Vinícius está pior que o Juanfranco. Cara, esse jogo, eu não sou assim de falar individualmente, mas o Igor Vinícius entrou nos últimos dois jogos muito mal, cara. Teve um jogo também, que contra o Sport, que ele chegou na cara para finalizar, naquele jogo contra o River. E eu gosto do moleque, ele tem potencial, ele é novo e tal, mas está entrando mal, cara. Também não estou gostando das atuações dele, não. Vocês colocariam o Tietchê na lateral? Putz, eu não, Caião. Eu não, não mexeria na lateral, concordo com você. Eu achei que o Igor, na verdade, ele hesitou, né, cara? Acho que falta um pouquinho de sequência de jogo. Não estou falando que eu colocaria ele, mas um pouquinho de confiança nessa lateral. e o menino entrou um pouquinho, acho que abalado, mas é o que você falou, cara, no individual, todo mundo foi mal, não tem como culpar ou A ou B. E não, eu não colocaria o Tietchê, não, nesse momento, não é lateral. Acho que uma alteração forçada para um jogo importante como esse está bom. O Rafael, aqui, ele deu uma sugestão boa de escalação que eu não tinha pensado. Ele falou, cara, e a gente, se a gente colocar o Sara no lugar do Luciano e o Tietchê no meio para fazer o papel do Sara? Porque o Sara, primeiro que os dois estão participando o jogo inteiro, segundo que o Sara tem também uma técnica para fazer o que o Luciano faz de vir para o cara a bola atrás e o Tietchê jogando mais solto no meio de campo pode dar uma liberdade maior para o Daniel Alves. Gostam dessa opção? Putz, sei lá, eu não respeito o ouvinte, mas não porque o Sara, acho que a função dele é outra, etc. O que você acha, Barulão? Eu acho que o Diniz não vai mudar a característica do Sara. Ele fala que o Sara marca a linha, que o Sara corre, ele não vai mudar a característica assim. O que eu acho é o seguinte, opção até tem, opção tem, só que teria que mudar muito a maneira de São Paulo jogar. você coloca o Boia é um outro jeito de jogar, você coloca o Toró é um outro jeito de jogar. Eu acho que ele vai simplificar, o Diniz, a cabeça dele vai simplificar o máximo possível. Por isso que eu acho que ele vai de Vitor Bueno ao Tietchê, para mudar o menos possível e com jogadores da extrema confiança dele. no caso de Vitor Bueno tinha que ser os jogadores que ele mais confia no elenco depois do Daniel Alves. Tem um trouxa aqui querendo audiência que eu não vou dar, então vai ficar de fora. Tem gente discordando, falando que o Sara está muito bem onde está, falando um pouco assim como o Barolo falou. Aí o Iuzuki fala, o Leca falou, São Paulo alegou. Nenhuma novidade. É, o Leca é foda. Eu falo duas vezes na mesma semana, estava na cara, né? Aí muita gente aqui, o Kiro, o Jones, não, Hans, perguntou, e a saída do Volpi ontem? Barolo? Então, cara, o que aconteceu ontem? Barolo, já... Bola levantada. O que acontece ontem? O que acontece ontem? Eu acho que essa saída de bola, eu não sou contra essa saída de bola, não. Eu acho que o futebol, a característica do futebol de Diniz é essa, não é só ele, o mundo inteiro joga desse jeito. O São Paulo consegue se dar bem contra os times que marcam essa saída de bola forte. Quando o São Paulo abre essa primeira linha, a fúria dessa primeira linha, geralmente tem um espaço enorme no meio de campo para Sara, para Igor Gomes, para Luciano e para Benner jogarem tabular. Porque esses caras, quando jogam grupados, eles jogam... Eles têm muita velocidade. Quer ver um exemplo? O gol do Brenner, o segundo contra o Botafogo. Uma bola recuperada na intermediária do São Paulo, toques rápidos, o Brenner invadiu e fez o gol. Ontem o Mancini destruiu isso, porque o que ele fez? Ele colocou a última linha de quatro do Corinthians sem dar bote. Quando o São Paulo passava da primeira linha, tinha um espaço enorme no meio de campo, enorme. E vinham quatro jogadores do São Paulo com a bola dominada e enfrentavam quatro jogadores do Portafogo parados na linha da grande área. E aí é difícil, cara. Você não tem como... É difícil. Você não tem como chutar no gol porque eles fecham os ângulos. Você não tem como passar. São quatro contra quatro. E isso dificultou... A grande sacada do Mancini eu acho que foi essa. Ele colocou os quatro caras das áreas que não davam bote lá na frente. O São Paulo pegava a bola, os jogadores do Corinthians correu de costa e se posicionava os quatro na linha da grande área. O São Paulo teve muita dificuldade para isso. Então, essa saída de bola, eu acho que o problema dessa saída de bola, no terceiro toque do Volpi na bola, é bico para a lateral, gente. Não tinha ninguém para ele tocar a bola. É bico para a lateral. Não vai sair da grande área. Dá uma bicuda para a lateral. Não é feio. Feio é entregar a rapadura igual entregou ontem. Dá um bico para a lateral. Apejou, o outro time marcou bem, posicionou os meias marcando o Daniel e o outro e sai com a bola. Dá um bico para a lateral. Não é vergonha nenhuma, cara. Não precisa sair até o meio do campo. Mostra que a gente amarrou, né? Caiu na armadilha, né? Porque é a última das últimas das últimas opções. O goleiro querendo ir para a frente sem opção e aí se atrapalha de uma forma perigosa. E aí, naquele lance, só para responder a pergunta do rapaz, eu vi... O cara é muito grosso porque erraram, né? Tem essa também, né? Os caras erraram, né? Posso estar errado. No segundo toque na bola do Volpi, eu vi muito neguinho do São Paulo se escondendo atrás do jogador do Corinthians para não receber a bola no aperto. Eu vi lá na esquerda um se escondendo ali atrás, um parou na jogada, um sei não. Então, assim, por isso que eu falo, não é feio. Dá um bico para a lateral, porra. Concordo. Ô, Junks, a Judite pergunta assim, se o Pablo raspar o cabelo, você colocaria ele no ataque? Se for para tirar a zica, Ju, vai qualquer coisa. Imagina ele faz o gol da vitória na quarta-feira, mano, esse resenha tem que ser editado, hein? Ó, Rodolfo, fica a mensagem. Não, só se ele fizer muitos gols na sequência, Judite, eu colocaria ele. É o que a gente falou, cara, uma preocupação porque é um ativo do clube muito caro, mas não traz a resposta zero que a gente quer. Então, precisa ter cuidado para não queimar muito dinheiro e, ao mesmo tempo, puta, precisa entregar alguma coisa, precisa fazer um gol. O Bruno Tronco está perguntando para mim aqui, não sei de onde ele tirou isso, ele, Caio, você que é supercioso, você acha que a eleição deu sorte ou deu azar? Cara, o que deu azar foi a entrevista do Leco. A eleição acontece a cada três anos, é difícil mensurar. Agora, o Leco falou duas vezes na semana, não tinha como fugir muito. Bom, então, beleza, a galera está reclamando do áudio, vamos encerrar por aqui. Vamos, Jones, vai acabando aí que eu vou mandando um abraço para a galera. Estão pedindo um abraço de Nova Iorque, de Bauru, do Mato Grosso do Sul, o Dani pedindo um abraço, quarta-feira, quarta-feira tem que ter clima de final. Beleza, é isso aí. Muito bom. Tá bom, Dolfão. Então, aproveita aí para gravar esse desfecho aí, depois de duas cervejinhas maravilhosas, muitas perguntas interessantes, vamos aguardar quarta-feira, porque é o leal da balança, isso aí, quarta-feira, vamos com tudo, vamos ver. Bom, o Resenha Tricolor vai chegando ao final, obrigado a você que nos assiste, gostou, dá um like. Hoje, apesar dos milhares de abraços que eu dei, queria dar um abraço para o meu filho, mais novo, cinco anos que ele nasceu, nasceu justamente no horário da despedida do Rogério Senna, então, faz exatos cinco anos que o Rogério parou, um abraço, um beijo, óbvio, para o meu filho, João Pedro, parabéns, moleque. Barolo, abraço ou beijo para quem? Eu queria deixar um abraço para o pessoal da Rádio Crack Neto que a Nossa Senhora da Pequena Aranha me abençoou e eu não fui no programa na rádio dele porque o Neto ia, o Sid, que é da rádio lá, me falou que ele é aniversário da filha, então o Neto não sabia nem se ele ia poder participar e aí eu acabei não indo, graças a Deus, você imagina, ele foi na rádio, você imagina e eu queria agradecer ao pessoal da Rádio Crack Neto porque lá é um lugar que eu já fui meia dúzia de vezes lá e eu sempre sou tratado com muito respeito, muito respeito, então obrigado pelo respeito que eles sempre me chamam de paz tratando os convidados que vocês levam no programa com respeito, tá bom? Boa, muito boa, porra, Caio, acompanha o relator aí, um abraço especial para o JP, deixa para ele, molecão figuraça, vamos com tudo, tem uma vida aí pela frente, meu, parabéns. beijo do Magro, até a próxima semana, valeu! Música Legenda Adriana Zanotto